Por exemplo, o pessoal come com peixe, com patroca, olha a colocação do Gugu, essa bola 2, vamos ver se tá passando lá o fino, se passar já abriu 3. E você pode também jogar com farinha e adoçando do jeito que você quer, é gostoso galera. Pra quem não tá acostumado a x-trane, açaí com farinha é gostoso, é gostoso, um dia você tem que vir com um paracrobato. Vamos ver, o Gugu sem medo, não deu sorte nessa bola 3, ele vai de corte, ele vai de corte, ele vai de corte!